Team Vez Vol. 27 Especial F-250 Mega Cabulosa Team Vez Vol. 27 Pra você lançar duas vezes mais Você pediu e eu me tomo A melhor loja Juntamente com a F-250 Número 1 do som automotivo Mega Cabulosa Team Vez Vol. 27 Não, 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 não Vez Vol. 27 DJ Ogo 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 Tchau. Tchau. Número 27, a galera pediu. Especial Negra Cabulosa. Um abraço do Andernita por aí. Você está com Jim Bass. Tchau. 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 O som que mexe com as pernas da galera, que não para no meio da festa e deixa você na mão aí. Vimbal 27 F-250 Negra cabulosa Esse é pra rebolar, irmão DJ Hugo Original .com.br A qualidade perfeita O som que detona Na luz .com.br 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Então, rebola, galera. Rebola, rebola, rebola que a nega tá na G-Pack. Tchau, tchau. 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 O Brasil é Samba! Didiê Humo Original O Brasil tá mexendo, matando o Brasil O Brasil tá mexendo, sambando o Brasil O Brasil tá mexendo, matando o Brasil O Brasil tá mexendo, sambando o Brasil Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval A qualidade que você procura Samba Com as músicas que mexem com você Samba Então samba, samba, e Negra Cabulosas de Inverso é o 27 na Mixão ao vivo pela galera, DJ Hugo original, eu aqui Inverso é o 27, especial É com 250, Negra Cabulosas Samba, café, café, carnaval Samba, café, café, carnaval Samba, café, café, carnaval Samba, samba, e Samba, café, café, carnaval Samba, café, café, carnaval Samba, café, café, carnaval Samba, samba Samba, café, carnaval Somba 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 DJ Hugo. DJ Hugo. O original. .com.br Produção Fernandinho NM. Projeto Ratomix, ele que vai estar daqui a pouquinho por aqui nos comandos. Fazendo a moçada rebolar. .com.br 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 A CIDADE NO BRASIL 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 www.djugooriginal.com.br O site que é um sucesso A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? DJ Ratinho Qualidade em dobro Música em excesso Last night In a strange dream Some kind of freak Came to me I thought He must be crazy Then he asked me Do you speak my music? I do speak your music You, do speak my music You, do speak my music We, do speak the music Do you speak my music? I, do speak your music You, do speak my music Yes! Come on and dance Do you speak my music? Do you speak my music? Last night In a strange dream Some kind of freak came to me I thought he must be crazy Then he asked me Do you speak my music? I do speak your music You do speak my music Me or speak the music? Do you speak my music? I do speak your music You do speak my music Yes, come on and dance I do speak my music I do speak my music I feel it Excuse me I feel it 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 Let me see I feel it Excuse me I feel it Let me see I feel it Excuse me I feel it Let me see Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ratinho, qualidade, duplo, música, inseto. Come on, get closer. Choose control, give it to me, body and soul. We will be fine, all the love, love. In the streets of my love, town, 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 town. Crazy, crazy. I need you, body. Oh, come on, get closer. Oh, come on, get closer. We would be fine. On cloud nine. Oh, come on. Crazy, crazy. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.